Hoje à noite, na Record TV, você fica bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. 15 para as 8, Jornal da Record. Você tem ideia que todos nós podemos morrer? O que é morte diante da vida eterna? A humanidade precisa decidir se está contra ou a favor de Ricardo. 15 para as 9, Apocalipse. Não satisfeito em abandonar uma criança doente, recorreu àquele servo de Belsepú. Jesus devolveu a vida à minha filha, bem diante aos meus olhos. Ele é, de fato, o Messias. 9 e meia, Jesus. Na estreia da nova temporada de um dos programas mais premiados da TV, você vai ver os detalhes inéditos de um dos casos de maior repercussão nacional e internacional. 10 e meia da noite, Adriana Araújo apresenta a nova temporada do Repórter Record Investigação. Decidiram falar para que o caso não seja esquecido. Fique ligado na Record TV.